Estamos aqui na região de Ilha, município de Patos de Minas, com o Sr. Odeci, ele mora aqui nessa região às margens do rio Paranaíba, onde cerca de 17 chácaras foram invadidas pelas águas das chuvas. Sr. Odeci, como é que o senhor conta pra nós essa situação aí? O que aconteceu? Quando é que essa água chegou nesse ponto? É, isso aqui foi um problema que chegaram meio de surpresa, né? A gente tava aí achando que não ia chegar, não ia chegar, como o carro tinha chegado e surpreendeu algo, chegou de antes pra ontem à noite e a diferença foi muito grande, ela subiu muito rápido. Aí, eles ficaram ilhados aqui, não teve como sair, a gente disse que alguém que saiu aqui foi do dia. Eu tenho um barco ali, aí eu consegui recuperar os galinhas, trem, consegui atirar pra fora, mas os bens materiais mesmo lá, tirou muito pouco, porque não deu tempo, porque não tem como o carro ir lá, não tem a condição, pra chegar nas residências lá, a água pega primeiro antes de chegar lá, então não tem como fazer a transferência dos módulos. A maioria dos módulos foi, ficou, tá tudo lá, debaixo lá, tá tudo debaixo da água.